Assassin's Creed é uma franquia conhecida por abordar diversos temas históricos. Dessa vez, em Assassin's Creed Origins, conheceremos a história de Bayek, um assassino que viveu no Egito durante a Era Pitholomaica. Nesse vídeo, além de curiosidades e da história do jogo, você aprenderá o contexto histórico, a geografia e as características do Egito nessa época. Então, comecemos! Assassin's Creed Origins está situado no ano de 49 a.C. Nesse ano, o Egito, sendo um país independente, era governado por Cleópatra VII, a mais famosa e polêmica rainha do Egito. Cleópatra, nesse ano, governava junto com seu irmão mais novo, Ptolomeu XIII. Tanto em Assassin's Creed quanto na história, Ptolomeu XIII era um jovem que era muito influenciado pelos seus sacerdotes. Até porque ele tinha aproximadamente apenas 13 anos, mas nessa idade ele já era arrogante e queria poder. Os dois, mesmo sendo irmãos, eram casados. Isso era parte da tradição do Egito. Apesar de casados e de governarem conjuntamente, existia conflito entre os dois, com grandes desacordos durante o governo. O Egito passava por um período de tensão, já que o Império Romano ameaçava dominar o país. Cleópatra sabia que era necessário manter uma boa relação com os governantes romanos. Nesse mesmo ano, ela fornece um exército de barcos a Pompeu Magno, um grande político romano que concorria à liderança do Estado Romano contra Júlio César. Pompeu foi derrotado por Júlio César e Cleópatra foi afastada do governo, sendo exilada. Ptolomeu XIII convida Pompeu a ir até a cidade de Alexandria, que seria uma cidade fundada por Alexandre o Grande no Egito. E achando que iria agradar Júlio César, Ptolomeu XIII mata Pompeu. Mas César considera esse um ato bárbaro e fica horrorizado, já que Pompeu era marido da filha dele. Pompeu tinha se casado com a filha de Júlio César antes dos conflitos por Roma. Então, Júlio César resolve mandar as tropas de Roma até Alexandria. Cleópatra se encontra com Júlio César em Alexandria e se torna amante dele e, com o apoio dos romanos, retorna ao trono do Egito. Ptolomeu XIII, com o apoio do exército egípcio, faz uma oposição contra Cleópatra, mas Júlio César interrompe o exército e tira Ptolomeu XIII do poder. Ptolomeu XIII morre tentando fugir. Ptolomeu XIV, irmão mais velho de Cleópatra, substitui o anterior e se torna rei do Egito. Ainda não sabemos até que ano Assassin's Creed Origins irá avançar na história, mas, por enquanto, esse é o contexto do ano 49 a.C. Cleópatra governou o Egito até 30 a.C., até se suicidar com uma serpente ao lado de Marco Antônio, que se suicidou com uma espada. Depois disso, o Egito foi completamente dominado por Roma, que estava sendo liderada por Otávio. Na história de Assassin's Creed, Cleópatra foi assassinada por Amunet, uma assassina lendária egípcia que possui uma estátua no Santuário dos Assassinos, em Monteridione, e aparece em Assassin's Creed II. É dito que Amunet utilizou uma serpente venenosa para matar Cleópatra, da mesma forma que ela realmente se matou. Há uma grande possibilidade de Amunet aparecer em Assassin's Creed Origins, seja no jogo principal ou em uma DLC. Independente da forma que ela aparecesse, seria muito legal. Na história do jogo, será contada a unificação da Irmandade dos Assassinos, mostrando como foram estabelecidos os conceitos e o compromisso dos membros da Irmandade. Os Assassinos existem há milhares de anos, mas eles nunca se reuniram em um grande credo. É exatamente isso que acontecerá em Origins. Os Assassinos irão se reunir e formar o credo que conhecemos, estabelecendo o padrão de vestimenta, das armas, das táticas e dos valores. Como as famosas frases, nada é verdade, tudo é permitido, e agimos nas sombras para servir a luz, etc. Falando nisso, uma curiosidade interessante. Spoiler Assassin's Creed 1 No final do primeiro Assassin's Creed, quando Altair assassina o mentor Al Mualim, ele diz uma frase. A tradução dessa frase seria, nada é verdade, tudo é permitido. Mas eu não quero dar ênfase para a frase, e sim para o idioma que ele utilizou. E o idioma que Altair utilizou, seria justamente o egípcio. Sem dúvidas, um fato bem interessante. Asher F. Smile, diretor de Assassin's Creed Origins, disse em uma entrevista exatamente isso, que o jogo irá contar os princípios da Irmandade que conhecemos. Isso inclui os símbolos, os rituais e até os dedos cortados. E é aí que entra o nosso protagonista, Bayek. Bayek nasceu no oásis de Siwa, região do oeste do Egito. Oásis seria uma região do deserto que é fértil, devido a presença de água nas proximidades. O Egito é rico nessas áreas, pois ele possui o rio Nilo. Por ter nascido em Siwa, Bayek pode ser chamado de Bayek de Siwa, já que naquela época não utilizavam sobrenome. Geralmente, quem possuía sobrenome naquela época eram pessoas da elite, que tinham grande poder aquisitivo ou que eram da realeza. O nome Bayek significa falcão ou abutre, tendo relação com o contexto dos assassinos. Até agora não sabemos se os parentes do Bayek foram assassinos, mas é bem provável. Bayek foi o último dos guerreiros Mediá, que seria de certa forma a polícia do Egito. Ele era visto como um herói pelo povo de Siwa, mas aos olhos dos superiores do Egito, ele era visto como um rebelde inconveniente. Isso aos olhos dos superiores que estavam do lado de Ptolomeu XIII, mas no caso de Cleópatra, ela queria usar o Bayek a favor dela. Além disso, Bayek é casado com Aya, uma mulher de Alexandria, que se mudou para Siwa durante sua infância e cresceu junto com Bayek. Ela será uma personagem jogável durante algum trecho do jogo. Vale citar que Aya admira muito Cleópatra, e isso faz Bayek de certa forma também acreditar um pouco nela, só que não tanto. Ele demonstra não concordar com algumas atitudes da Cleópatra e também suspeita um pouco dela. Bayek também terá diálogos com Júlio César, mas vale lembrar que Júlio César é um templário na história de Assassin's Creed. Assim como Connor, Bayek é familiarizado com a natureza local, tendo habilidade para caçar e domar animais. Ele conta com a ajuda de Seno, uma águia de Bonelli. Seno oferece uma visão tática a Bayek, sendo a visão de águia de Assassin's Creed Origins, diferente da tradicional que conhecemos. Bayek sabe muito bem utilizar armas como espadas, lanças, escudos, arco e flecha, machados, entre diversos tipos de armas. Ele demonstra diversas características que lembram os assassinos tradicionais, como o hábito de coletar o sangue de um alvo com uma pena e a falta de um dos dedos para utilizar a lâmina oculta. Bayek carrega um colar que seria o crânio de uma águia, que visto de baixo representa exatamente o símbolo da Irmandade dos Assassinos, e esse pode ser a fonte para a criação dele. Teoriza-se que Bayek possui parentesco com Desmond Miles, por aparentemente possuir uma cicatriz no mesmo local que ele, mas vamos aguardar confirmações. A sociedade egípcia pode ser dividida em uma pirâmide social. No topo ficava o faraó, que além de ser rei do Egito, também era visto como um deus. Abaixo ficavam os nomarcas, que eram representantes do povo, sacerdotes e os chefes militares. Depois vinham os escribas e os comerciantes, e por último os camponeses, artesãos e os escravos. O povo egípcio era extremamente religioso. A religião egípcia era politeísta, com diversos deuses diferentes. A religião também era utilizada para dar medo ao povo, dessa forma tentando manter a ordem e as leis impostas pelo faraó. Eles praticavam também o método de mumificação, que era feita com o faraó e com as pessoas mais ricas. Os egípcios acreditavam que a tumba, ou o local de sepultamento, servia como uma espécie de ponte entre a vida e a morte. Por outro lado, a prática da mumificação foi útil para a medicina e para a ciência, já que quem a fazia interagia diretamente com o corpo humano. Inclusive, foi através do processo de mumificação que descobriram que as veias estão ligadas ao coração. A sociedade egípcia desenvolveu conhecimentos importantes na área da matemática, principalmente com relação à geometria, aplicando as técnicas na arquitetura. A economia do Egito era fundamentalmente baseada na agricultura, já que os oases, áreas férteis para plantio, eram muito bem utilizadas. O Egito tinha uma rica produção de grãos, algo que era de grande interesse do Império Romano. Assassin's Creed Origins terá um mapa ainda maior que Assassin's Creed 4 Black Flag, contando com mais de quatro regiões populosas, além de um vasto deserto do Egito, com tumbas, cavernas e outros segredos. Outro destaque do jogo é a fauna, que oferece os mais característicos tipos de animais da África. Os animais irão interagir entre si, mesmo sem a interferência do jogador. No jogo, também ocorrerão guerras entre facções. Algumas delas são os rebeldes, que são aliados de Bayek, os pitolomeus, que trabalham para a realeza, e os bandidos. Os conflitos entre as gangues ocorrerão independentemente da presença do jogador, ou seja, você não precisa ir até um local específico para ocorrer um conflito. Em breve teremos mais informações sobre esses conflitos entre gangues. Uma coisa que deixou várias pessoas com dúvida, por que diabos tem luta de gladiadores no Egito? Então, isso na verdade não está errado. No último século antes de Cristo, já que Assassin's Creed Origins se passa em 49 antes de Cristo, o Egito recebeu muita influência romana. Além do fato de que os romanos queriam as terras do Egito. Mas isso também ocorre especialmente porque o último século antes de Cristo foi o ápice das batalhas de gladiadores. E como é uma cultura que foi se tornando popular naquela época e as pessoas gostavam, acabou que foi se estendendo até os outros territórios ao redor de Roma. Até porque em alguns trailers e imagens a gente pode ver soldados romanos lutando contra Bayek. Mas de fato existem alguns elementos que não coincidem com a realidade. Exemplo essas armaduras insanas mais robustas que esses romanos estão utilizando. Mas é de se esperar de uma obra de ficção. Exemplo.